A lâmina encaixou, ótimo, beleza. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou tirar essa lâmina, eu já vi que essa deu certo, beleza, encaixou. Eu vou tirar essa lâmina, agora eu vou provar a outra, porque eu preciso checar primeiro a adaptação das lâminas, eu quero só enxergar como que ela está encaixando no preparo, é importante isso. Então eu vou encaixar essa lâmina. Ah, beleza, eu estou percebendo que a lâmina encaixou, vou olhar lá na região palatina. A região palatina me ajuda bastante a enxergar se não tem vão. De novo, eu vou sondar lá com o meu explorador para ver se o encaixe está certinho, está perfeito, se não tem sobrecontorno.